O Incarnal, provavelmente o mestre do range, uma das últimas armas que eu recomendei pra semana Vamos falar disso aqui, range pra caramba, 4 de range cara, isso é bastante coisa 50% de heavy attack efficiency, ou seja, podemos dropar o reflexo coil da nossa build E os príncipe de bullet jump, 5% a menos do que os outros, mas considerando a quantidade de buffzinho que já tem É, 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 ok Esse aqui com a armadura aumenta o ângulo de parry e o combo count enquanto bloqueia As duas opções não são grande coisa, se não me engano Heavy attack vai parar em 70%, né, com isso aqui Então, maravilhoso, não vamos usar reflexo coil mesmo e chance de bleed no impacto Pra essa arma eu tenho um heave, mas também tem essa build que não tem um heave E parei por aí mesmo Tinha um porquê de eu estar com esse clashing forest aqui Agora eu não lembro porquê, mas Acho que eu tava procurando procs de impacto nas instâncias E essa aqui tem no primeiro ataque já No primeiro ataque já tem um proc garantido de impacto Então, é um impacto que já pode virar corte, dependendo da chance de status Já consegue mais impacto que consequentemente pode virar um forte Então, relenta esse combinante é uma coisa que vai funcionar muito bem com essa arma Né, vamos chamar um agorizado Pra nós Espancar uns grineer Gerar um combo E dar uma olhada no que isso aqui faz Uma coisa que eu tenho que dizer é que isso aqui Pelo range que isso aqui tem É... Vai ser uma arma que vai te permitir Gerar um combo legal Tá? Pelo range Tu vai acertar os inimigos longe e vai gerar um combo Bem da hora Então, dependendo pra que tu quer Isso aqui pode ser interessante Com ele mesmo Dá um dano legal Só que... É... Tem muita coisa Desses incarnos Principalmente das milices Que é reinventar a roda, né, cara? É... É pegar uma arma Que é meio bosta E transformar ela numa arma Tipo, a melhor da categoria Saca? Consegue visualizar isso Vamos dar um primer no inimigo desse Só pra... Demonstrar, ó E mesmo assim, ó É problemático Por isso até que eu recomendei a... Recomendei a furax um pouco antes disso aqui Porque isso aqui, por mais que gere o combo e coisa Ah, é difícil de dizer Eu acho que as duas são meio bosta E... É isso aí mesmo Inconsistente Ah... Não, sou muito fã Tá, mas o que dá pra fazer com isso aqui? Ah, isso aqui... Se tu quiser, por algum motivo, levar pro level cap Tu pode Assim como tu pode levar a... 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 Bo... A MK1 Bo pro level cap também Que é uma coisa que eu já fiz junto com a Voruna O que dizer Cara Acho que deve ser o encarno mais brocha que existe Isso aqui não tem... É só a arma do jeito que ela já era Só que com mais alcance É muito sem graça É muito, muito sem graça Vamos pensar nos staff que nós já temos Broken Scepter Porcaria Tipe do Prime Tipe do Prime parece que perde em várias coisas Mas só perde porque... 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 Né Isso é um pouquinho diferente a proposta dessas armas, né Sem contar que na verdade Tipe do Ta... Sempre confundo, cara Arma de haste com staff Bom Cadê o Legion aqui? O Legion é o que? Legion O Legion era o rei Das... Poliarmos Né O Legion era o rei E os ataques são tão parecidos Chega a ser complicado Por quê? Até o ataque pesado, cara Dos staff e das poliarmi É a mesma porcaria É a mesma porcaria O Guandão E o... E o... E a Hortus Cara, é tudo assim, ó É mais do mesmo E essa porqueira Desse Boa Encarnam É também é mais do mesmo Sabe? Eu tô falando do... Da Hortus e do... Que assim, ó É complicado É complicado É complicado Os caras... É o que eu disse Estão reinventando a roda Entendeu? Tu já tinha... Alternativas bem semelhantes Que já faziam a mesma coisa Tá? É capaz ainda das... Das poliarmi Serem... Terem uma distância melhor Que as distâncias de... De staff E segue o mesmo padrão É uma coisa Nada demais Eu não consigo elogiar Isso aqui de maneira alguma Infelizmente Me desculpe Se tu gostou Seja feliz Mas isso aqui Infelizmente Eu achei que foi uma grande Perda de tempo E atrás disso aqui Infelizmente Até tem um riven Pra essa... Pro Boa Mas nem me animei Nem me animei Eu coloquei o meu riven No meu MK1 Boa Que eu tapei na forma Essa porqueira E... Foi uma dessas builds Aqui que eu levei Pro... Pro level cap Consigo nem achar Mas... Talvez eu tenha até tirado Já Porque eu usei com a Voruna A Voruna não precisa De crítico, né? Blood Rush Foi essa aqui Eu acho Talvez Talvez É... É isso aí É por aqui Que eu paro com o Bo Uma porqueira Só pra tu completar Encarno Não dá nem Não dá maestria Não dá nada Só pra coleção mesmo Mas é isso aí Deixa o like Se inscreve E até a próxima Até a próxima Friend Tchau Tchau Tchau